Moradores do loteamento Recanto dos Cajueiros atiaram fogo em Vineus para reivindicar melhorias na infraestrutura do loteamento. O nosso Antônio Cardoso acompanhou toda a manifestação, conversou lá com a comunidade para entender o que estava acontecendo. Hein, Toninho, por favor, balança, balança aí. A bronca é grande, como vocês podem ver, o protesto começou aqui por volta das 6 horas da manhã. Eles pretendem ficar aqui durante a manhã para chamar a atenção do público sobre os problemas no Recanto dos Cajueiros, Zona Sul de Aracaju, bairro Santa Maria. Quem está conosco aqui é o Regis, que é morador do local. Ô Regis, quais são as reivindicações que vocês estão fazendo aqui hoje? A nossa reivindicação aqui hoje é o seguinte, gente, aqui o saneamento básico está precário mesmo. As nossas crianças para estudar tem que sair na lama, os insetos aqui são horríveis, escorpião, barata, rato. Você está vendo aí, se vocês entrarem aqui na rua que a gente mora, isso já vem há vários, vários anos. Aí os políticos prometem que no próximo ano vai fazer, vai fazer, está vendo projetos para isso aqui. Mas até agora a nossa luta continua, não vamos parar e continua sempre aí na lama, ratos, barata. A nossa população está sofrendo. Dona Ivanil, a senhora mora aqui no Recanto dos Cajueiros. Qual é o principal problema de vocês aqui? É quando o chão fica aquela lameira toda, escorpião aparece, é rato, é tudo em fim. O que não presta, tudo. Então a gente precisamos de limpeza, de tudo o que precisa aqui, né? Vocês querem alguma resposta, quer alguém vir olhar para vocês? É claro, dê uma resposta. Uma resposta exigindo uma resposta. Sabe aquela coisa do tal do barril de pólvora? É bem aquilo, né? Dali a pouquinho o barril de pólvora explode. E aí, essa insatisfação coletiva, ela vai não crescendo, ela vai crescendo. Ela vai se retroalimentando dessa indignação e vai chegando a esse ponto insuportável. Absolutamente insuportável, na medida em que a gente pensa o seguinte. Eu sempre imagino, vai lá, autoridade morar. Orar, a autoridade precisa sentir na pele. Esse que é o grande erro. Essa elite política que fica ali, né? E fica nos altos, só observando com todo o seu poder, com toda a sua manipulação. Não vai até o povo, não vai entender o clamor do povo. Eu sinto falta, gente, dessas autoridades lá. Por que elas não botam a cara lá? Não botam a cara para entender o que está acontecendo. Diga, meu povo, o que está acontecendo? Qual é a reclamação? Que clamor é esse? Qual é a sua necessidade? Do que vocês mais precisam? Eu estou com a cara aqui, ó. A cara está toda estampada aqui para você, para entender. Eu não tenho medo, eu tenho coragem. É disso que se trata. É isso que a gente quer. Essa coragem do encontro com o povo. E não você se esconder. E fica lá no gabinetezinho, tomando cafézinho, metendo papo, tomando a sua aguinha gelada e tal. É assim que se faz política? Não é assim que se faz política. Você tem que ir a um encontro do povo. Você não foi eleito pelo povo? O meio de nota, IMUB, Empresa Municipal de Obras e Urbanização, informa que o projeto de infraestrutura do recanto dos cajueiros está pronto. E aí? No momento, a Prefeitura de Aracaju está empenhada em viabilizar os recursos necessários para realizar as obras. Mas cadê, onde está o dinheiro, ninguém viu, ninguém viu. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para melhorar a vida dessas pessoas? É isso que a gente quer saber.